Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. As atividades ao longo da semana de algumas secretarias da Prefeitura de Botucatu, né? Cristiano Alves entra em contato com todos os secretários e aqueles que nos encaminham as informações, a gente divulga aqui no Estação Notícia, começando pela Secretaria de Educação. Olá, amigos da Estação Notícia, eu sou o professor José Gustavo, estou hoje como secretário de Educação no Recípio. Vamos falar um pouquinho das atividades e ações da nossa secretaria. Nós tivemos na segunda-feira, início ao nosso segundo Botucima, um simpósio de metodologias ativas, um trabalho brilhante, né? Realizado aqui para a Secretaria de Educação, em parceria com todas as unidades escolares. Então, foram exposições, palestras, algo riquíssimo, né? Que vem aí fomentar o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Então, as atividades contaram com a participação da Tatiana Pita, da Pita Educacional, com uma palestra sobre interdisciplinaridade. E na terça e na quarta-feira, nós tivemos salas temáticas, né? Que com a apresentação dos trabalhos de todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino. Uma atividade que tenho certeza que foi riquíssima e que darão muitos subsídios aí para que os nossos professores trabalhem, né? E tenham boas práticas juntamente com os nossos alunos. Além do Botucima, né? Nós tivemos algumas formações de coordenadores realizadas aqui pelos orientadores pedagógicos da Secretaria de Educação, para que a gente consiga viabilizar um trabalho em rede dentro do nosso município. E hoje, abrindo uma exposição lá na Pinacoteca, a exposição Colorindo o Futuro, que é um trabalho, né? Uma construção de um legado, né? Aqui dentro do município. Nós tivemos aí, no primeiro semestre, uma ação na mesma unidade, com um outro espaço, né? De arte. E o Consumo do Futuro vem aqui para despertar o talento, né? Dos nossos alunos, inspirando um olhar consciente e colaborativo sobre o mundo. Então, a curadora, né? Adriana Scardes, fundadora do Clube de Artistas, em parceria com a professora Maria Elisa, do terceiro ano da Escola Cardozinho, tiveram essa iniciativa, né? De conectar os artistas renomados, tanto do Brasil quanto de Portugal, através dessa ponte com a curadora, desenvolveram ações, né? Atividades, né? Que... de arte, onde os artistas realizaram as linhas e os contornos iniciais em preto e branco, e isso foi encaminhado para os alunos, para que eles pudessem imaginar, né? Dentro do seu mundo infantil, aquilo que estava sendo pretendido, né? Pelos artistas e coloriram, né? Esses trabalhos. Algo brilhante, né? Que vai ser iniciado hoje, né? Essa exposição iniciará hoje lá na nossa Pinacoteca. Então, convido toda a população para estar prestigiando os nossos artistas, né? Os nossos alunos do terceiro ano A, da Escola Cardozinho Almeida, e também, né? Os gestores, os professores e todos os artistas que estarão lá para essa grande festa. Então, o meu agradecimento aqui é a Adriana Descartes, fundadora do Clube de Artistas, né? E curadora desse projeto. A professora Maria Elisa Roquete de Balfe Silva, professora do terceiro ano A, da Escola Cardozinho Almeida. A professora Camila Escarparo, né? Diretora da unidade. E a Rose, coordenadora da escola. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores também da Escola Cardozinho Almeida. Então, conto todos, com a presença de todos lá hoje, na Pinacoteca, né? Para essa abertura, dessa exposição dos nossos alunos. E que nós tenhamos aí um excelente final de semana. E que Deus abençoe a todos.